Muito bem, vamos falar. Agora senta que lá vem a história, como diria André Cremonês. Agora é hora da gente contar a história de um dos tenistas mais incríveis da geração dele, um dos tenistas mais incríveis que Bauru já produziu e o Brasil, inclusive, já teve. Tô falando do Celso Sacomandi. Aliás, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tá, de repente, descontente com a eleição? Tá fazendo protesto? Ok, você tem um direito, né? Tem todo o direito do mundo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é o seu problema mesmo? Roda. Em mais um dia de treino, batidas perfeitas, potentes. Tem sido assim nos últimos anos. Esse paratenista aí é o Celso Sacomandi. Ele tem 62 anos. É, de fato, impressionante vê-lo jogando. A mão esquerda segura a raquete, enquanto a direita garante a mobilidade. Resultado, troféus. Essa habilidade toda tem explicação. Ainda na categoria juvenil, o Celso foi um dos mais promissores tenistas da sua geração. Um passado carregado de glórias. Comecei no tênis aos seis anos com o meu pai, Cláudio Sacomandi, que foi um dos melhores técnicos do Brasil. Eu tive o privilégio de ser treinado por ele, iniciado por ele. E, enquanto juvenil, eu ganhei inúmeros torneios. Ganhei sete anos no Campeonato Brasileiro individual. Talvez uma marca que nunca ninguém tenha conseguido. E joguei pelo mundo inteiro, torneio juvenil. Cheguei a estar em um bom tempo entre os dez melhores do mundo. Os mais antigos conhecedores do tênis vão se lembrar. Thomas Koch foi um lendário tenista brasileiro. Brilhou muito nos anos setenta. Para muitos, o Celso tinha o mesmo talento. Nessa época do juvenil, as manchetes dos jornais, dos torneios que eu jogava, o futuro Thomas Koch. Chegaram a te comparar com o Thomas Koch. É assim, o futuro. Eu era uma esperança no tênis para o Brasil. Isso aí, lógico que eu não falava nada, mas eu tinha isso também. Mas é algo que você guarda com carinho. É, eu guardo com carinho. Era uma coisa que eu queria também. Veio a categoria adulta. Muito mais visibilidade. Muito mais responsabilidade. Mas o Celso já não conseguia mais ter o mesmo desempenho. O corpo parecia dar sinais. Eu tinha um bom saque, tinha um bom forehand e corria demais. Corria muito. E, num tempo, eu senti que eu não ia passar dali, sabe? Eu sentia que não ia melhorar. Então, pensando assim, estar na chave apenas como participante ou no bloco intermediário para baixo, eu preferi sair fora. Foi quando o esporte teve que ser deixado de lado, conta o tenista. A saúde já não permitia mais. Veio a pior época, diz o Celso. O corpo já não mais obedecia os comandos. Sem um diagnóstico ainda, a primeira suspeita foi muito preocupante. Uma reportagem que saiu aqui em Bauru, no Jornal da Cidade, o doutor Lartel, que era meu amigo e na época era meu aluno, falando sobre esclerose múltipla. E aí eu leio aquilo e eu comentei com a minha esposa que muito do que acontecia ali... Poderia ser ela. Eu também. E aí eu procurei o doutor Lartel, junto com o filho dele, o doutor Adriano, fizeram vários exames e eles acharam que eu tinha ela na época. Se a vida do Celso fosse uma linha reta, em 2010, ele poderia ter parado por causa de uma barreira intransponível. Naquele ano, ele recebeu o diagnóstico de uma doença chamada adrenoleucodistrofia. Ela é neurodegenerativa e tira completamente o movimento das pernas. Ali, evidentemente, ele poderia ter parado. Mas não foi isso que aconteceu. Com vários auxílios, dos amigos e especialmente da cadeira de rodas, o Celso seguiu em frente. Foram 15 anos longe do tênis. Até que um amigo iniciou um projeto com cadeirantes. O Celso foi convidado. E não pensou duas vezes. Foi através do professor Helder, que é professor de tênis e tal. E hoje ele dá aula de tênis, também é beat de tênis. E ele tem um projeto de cadeira de rodas, aqui em Bauru. Num sábado, eu fui lá no projeto dele, ele me mostrou, me prestou uma cadeira. A hora que eu senti o peso da bola, a primeira vez de novo na raquete, aquilo me deixou louco. Fiquei emocionado na época. Fiquei emocionado. Me passou uma coisa na cabeça. Eu senti o quanto eu gostava de jogar tênis. O ser humano é assim. Encontra na própria condição humana motivos para reclamar. Lembra da tal linha do tempo? Então. No passado, glórias, títulos, comparações, expectativas ilimitadas. Vem a doença degenerativa. Com ela, tristeza, abalos, quedas, aceitação, ressurgimento. Chegamos ao hoje. Vem agora, a primeira lição do Celso. Eu tenho uma família que me ama, eu tenho os amigos que me amam e eu me dou muito bem com todo mundo. Eu acho que a gente não precisa nem olhar para trás. Se a gente olhar para o lado, a gente vê que tem gente muito pior, condições muito piores. Entendeu? Então, ainda me sinto privilegiado também. Ainda me sinto privilegiado. E eu posso vir para o clube, eu posso bater a minha bola, suar um pouco. E eu acho que é isso aí. Não tenho mágoa nenhuma, não lamento de nada. O Júlio é um amigo de longa data, do tênis e da vida. Ele até que tentou ser forte ao falar do Celso. Acabou sendo mais forte ainda, quando se emocionou e apresentou a segunda lição. Que nada mais é do que ser uma lição. Alguém está triste lá, eu falo, olha lá. E o cara, né? Vamos dar total. E aí ele passa isso. Putz! Brother.